Alô galera, nós vamos curtir agora a maior festa do ano É a festa do estica e puxa, e não é que é a festa da Xuxa, é da Xuxa Que todos dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa Que todos dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa Lá o gãozinho Lá o ala Não briga com gatinho O drink conta de um até três As brincadeiras começam de uma vez Que todos dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa Que todos dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa Bem-vindo tomando sauna O papagaio fala do seu pé de calma Escovido fica calado pra ver qual é Enquanto a praga pede o pé Que todos dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa Que todos dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa E os baixinhos vão chegando E os baixinhos vão chegando numa nave espacial Vem até um escoteiro vestido de general Por mim nem dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam Que viva a festa da Xuxa Lá o cãozinho Ao, ao Não brigar com o gatinho Ao, ao Ao, ao Não brigar com o gatinho Ao, ao O tem que contar de um até três As brincadeiras começam de uma vez E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa Tem pinguim tomando sauna O papagaio balado sofre de calma O escubidu fica calado Pra ver qual é Enquanto a praga pega o pé E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E os patinhos vão chegando numa nave espacial Tem até um escoteiro vestido de general O menino dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa E todos dançam, pegam, esticam e puxam E viva a festa da Xuxa